O que é isso? E hoje é dia demais Será que o Lord Black vai dançar? Estou chegando, estou chegando Eu salvo essa mulher bonita E se tiver tempo Tem uma salvadinha também na cheia Estamos aí, estamos aí Aí lá, se vim pra porque a parada mudou Tá sabendo? É, a galera do punk agora que tá mandando Os manos do rap Tu manja o rap? O rap eu não manjo, mas manja o rap Olha só, Cristal, olha o rap eu Já sai batido Ah, tá feito Continua trabalhando durante o dia de cabelo Mas me diz uma coisa Com a polícia dando em cima de tudo Tá conseguindo ver, então? Totalmente Estou só comprado, tá assim? Mas só compro na promoção Eu pago um PM E levo dois guarda municipal de grátis Esse é o band funk E aí, gostou do band funk? Se não chega aqui do partido Seja sincero A Michelin tá aí, né? Tá Dá um tempo que eu vou dar um louco lá dentro Negra, safada Comprei dente novo pra negra A negra foi embora Se riu pra mim com meus próprios dentes Aí lá Ela tá lá dentro dançando com o DJ Aquela dança do Engachado, tá sabendo? Tu manja o DJ? É o MC Lindacho Só sei CC e WC Eu vou lá dentro tirar o água do joelho Ah, não vai não Porque tá lotado E só entra se pagar Aquela mulher é madrinha Da bateria do piscidão de ambos Ela é a luma dos farofir Aí que a casa caiu pra tu aí, hein? Eu em casa Me ralando no tanque E tu na porta aí do baile funk Atrás de mulher Que nega é essa que tu tava falando aí? Era de si que ela tava falando, minha amiga? Como é que tava falando de si Se tu nunca me levou pro piscinão Nunca te levei da piscinão? Não Ele é de dia perfeito Ele é de dia perfeito Tu tá aí me enrolando Tá pra mais de quatro anos Que tu disse que vai casar comigo? Eu não vim marcar a igreja, não Depois que eu for a metade Eu não posso se casar E quando é que o nego vai ter o tal gomento? Ó, primeiro eu tenho que arrumar o emprego, né, nego? Tu tá de caô comigo Ó, tu chega de 71, hein? Como é que vem te parar aqui? Eu tava passando Tá lá de verdade, Lord Breck Tu vem aqui pra cantar, Micheline Tá sério? Eu vim aqui pra cantar o rap Se tá o rap, não tem atenção Que é a música nova, cheia de rima que eu fiz Tu não sabe nem cantar Muito menos rimar Se não tá de caô Tu vai mostrar Cê nego brasileiro, Lord Breck é o meu nome A pia meu chuteiro, o gorelhão, meu telefone De dia eu nada corro E de noite eu faço fome E quando bate o rapo, bota a boca no trombone Olha só pra isso, Guindar Tu vai ficar mais amassado do que batata de pirê Aí, ó Não estou vendo ninguém na minha frente E quem é que vai me amassar, amém? Tu olha pra trás que tu vai ver, moleque Vai arrancar tua calota e torcer teu cano de escape Nem cumpriu quem bate é ele Ah, vamos embora, excelente Vamos tardar Tão fio tudo pelado Sem medo Tu vai ficar finão, malandro Vai, 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 vai pro cheiro Tu já perdeu o ponto da carteira de macho Agora vambora, nego Que teu motor tá rateando E hoje tu vai pegar no tronco Qual é, Lord Breck? Tu vai encarar mesmo a patroa? Tecido Meu coração é que nem vão lotar Das seis da tarde da central do Brasil Sempre dá pra entrar mais um Simbora, broca de neve